Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoas, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo de hoje é um vídeo de filme, um FD, tanto do fórum do anime, quanto um FD comum em todo, né? Então o filme da vez é um pré-Ghibli, o último dos pré-Ghibli's, e ele não parece um pré-Ghibli, que na verdade ele tem uma identidade já meio que Ghibliana, ao 100%, eu diria até que Jarin Kuchi chega próximo disso, mas não muito, porque tem uma vibe ali do Issao, que continua no Ghibli, mas no caso do Miyazaki, o Kagliostro não é realmente algo que você entenda por Ghibli, posso dizer assim. Ele tem uma personalidade um pouco destonante, um pouco destonante. No caso de Náucica, não. Náucica é a personalidade Ghibli na veia, só que ele não é um Ghibli ainda, ele é um pré-Ghibli. E Náucica é de 84, vou passar aqui na tela daqui a pouco pra vocês, mas primeiramente eu vou ler aqui algumas coisas. Náucica foi lançado em março de 84, ele é baseado num mangá do próprio Miyazaki. Esse mangá começou em 82, em outubro de 82. Então ele é meio que o storyboard ganhando vida. Posso dizer assim, porque o mangá do Miyazaki, de acordo com o Manimalist, terminou em fevereiro de 94. O filme é de 84, o mangá terminou em 94. Ele terminou 10 anos depois. Eu não sei se ele adaptou o filme em mangá lentamente, porque ele já tinha todo o projeto ali, as películas, enfim, todo o esquema do filme, ou se ele aprimorou o cenário no mangá. Eu não cheguei a terminar o mangá. A Korrendi lançou o mangá, só que a Korrendi parou no volume 5. Eu li só o 1 do mangá, se eu não me engano, eu li 1 só. Aí eu comprei até onde deu, mas aí parou. Agora, se eu não me engano, a JBC vai relançar. Ou tá relançando. Eu vou esperar acabar pra comprar inteiro, ou pelo menos comprar os volumes que eu não tenho. Eu acho que é o 7 e o 6. E é onde a Korrendi parou. Ou 7 e só, não sei se a Korrendi parou no 6. Às vezes a Korrendi parava bem queimar roupa, assim. Acho que um mangá chamado Kill, ou alguma coisa, ela parou no volume 6 de 7. Acontece. Enfim. Então esse mangá, ele não é apenas a ideia original posta em desenho. Ele é meio que concomitante à estruturação própria do enredo do negócio. Ele é meio que paralelo. Isso aconteceu também com Little White Academia, se eu não me engano. É uma coisa bem comum se fazer. Tipo, um autor ou um grupo de pessoas tem uma ideia. Essa ideia, ela é paralelamente feita de maneira artística no mangá e paralelamente feita em mídia audiovisual. No caso de Náusica, mídia audiovisual. E é um projeto que, embora não seja Ghibli, ainda não é Ghibli. É tipo, completamente Ghibli. Náusica é completamente Ghibli. O nome do negócio certo, correto, é Casenotanino Náusica. Em inglês, Náusica of the Valley of the Wind. Náusica do Vale do Vento, em português. E por que que é isso? Náusica é o nome da protagonista. O Vale do Vento é o local onde ela mora. Então, Casenotanino é o local onde ela habita. É tipo aqueles esquemas do Miyamoto Musashi. Se eu não me engano, a vila de Miyamoto ou a vila de Musashi. Não. Acho que o nome é o nome da vila que vem a primeira. Então, Musashi é o nome da vila. E Miyamoto é o nome particular do cara. Então, tem esse esquema no caso da Náusica. No nome do título do filme, né? Porque parte do título do filme parece que seja junto ao sobrenome da Náusica. Eu acho que o sobrenome dela é Casenotani. Entendeu? Náusica Casenotani. Por quê? Porque ela vive no Vale do Vento. Talvez. Eu tô chutando aqui, só que é uma puta de uma hipótese. Mas, voltando. O que é Náusica em si? Náusica em si é a alma Miyazaki. É a alma do Ghibli. É o tipo de estilo que não se consegue desvincular depois. Ela é a princesa desse Reino do Vento. O Reino do Vento é um vilarejo. Uma comunidade de duas mil pessoas no máximo. Pós-Apocalipse. Pós-Apocalipse. O que é o Apocalipse em Casenotani na Náusica? O Apocalipse aconteceu do seguinte modo. Dá uma história um tanto à lá... Quer ver? Mirai Shonen. Mirai Shonen é o... É um dos animes que o Miyazaki também dirigiu, né? Como é que é o nome inteiro? Ah, não vou lembrar. Vou pegar aqui no meu YouTube pra vocês verem. Mas... Quer dizer, pra mim ver, né? Pra lembrar o nome. Mas, enfim. Tem a mesma pegada de que o Apocalipse aconteceu. Já era. A Terra foi destruída. Mirai Shonen Conan. Mirai Shonen Conan. Porque Conan é o protagonista. O garoto do futuro, Conan. Então tem a mesma vibe de que a Terra foi destruída. Ela passou por uma guerra nuclear ou algo próximo a isso. Seres chamados de deuses guerreiros, que é uma espécie de entidade ciborgue biológica gigantesca com um poder de destruição abissal, foram lançados no planeta. Eles devastaram o planeta. Eles eram armas da guerra. São seres que morreram e decomporam depois. Seres artificiais criados pelos humanos, aparentemente. São entendidos como deuses guerreiros. E, tirando essa devastação nuclear, envenenou o planeta inteiro. O planeta inteiro tá totalmente envenenado. O solo tá podre. A água é podre. Tudo no sistema vivo do planeta apodreceu. E, depois de mil anos dessa catástrofe, se não me engano, é mil anos. É um bom tempo. Acho que é mil anos. Agora, a gente tá focado no Vale do Vento. O Vale da Náusica. É uma das poucas cidades, uma das poucas vilas que ainda sobreviveram, que ainda mantém a civilização humana. O planeta em si. O que é o planeta em si? O planeta em si, ele virou ou deserto, ou tóxico demais pros humanos sobreviverem, ou uma outra forma de vida, que é entendido como a forma de vida dos insetos, uma mutação de insetos, e dos homos, que é também uma mutação. O homo é uma criatura, que eu já passo pra vocês nas imagens. É uma espécie de avatar da natureza. É uma espécie de a natureza criando um próprio espírito, criando uma espécie de entidade material, que é uma espécie de guardião da floresta. É um guardião da vida e também é um guia. É um guia da própria natureza que purifica a toxicidade do meio, a toxicidade, o envenenamento do mundo. Então o homo funciona como isso. Vou gravar a tela, vocês vêm comigo aqui, muitas coisas. Tem muita coisa no nosso, tá muito legal. Mas vocês podem ver comigo. Esse aí, no caso, é o homo. Muito importante. Ele é um inseto muito bonito, cara. É muito legal. Como desenham ele, é muito louco, cara. Essa quantidade de olho que ele tem, é muito legal. Mas enfim, ele é tipo um guardião que tá purificando. Ele é contra a corrupção dos seres que querem destruir o mundo ou querem agredir a floresta. E a floresta é como se fosse um templo. É como se fosse uma espécie de ambiente sagrado que está se sacrificando para purificar as impurezas do mundo. A floresta absorve o veneno, ela purifica o veneno. Ela transmite como consequência, como resquício, um ambiente saudável. Ela tá purificando o mundo. E como é que ela purifica o mundo? Ela tem esporos. Esses esporos, eles infectam a natureza, eles infectam o ambiente. Eles são fungos. Esses fungos, eles se alimentam do local, eles corrompem o local. Eles criam uma floresta em volta deles. E essa floresta, ela começa a crescer de maneira descontrolada. E ela começa a ser habitada por vários tipos de insetos, que mostra no filme. Incluindo o homo, que é o guardião, que é a figura mais imponente. É tipo o grande emissário espiritual da renovação do mundo. E esse homo, ele é uma manada. É uma matilha gigante. Tem uma colônia gigantesca. São muitos indivíduos. É tipo um... É muito, muito, muito mesmo. É muitos mesmo. É uma quantidade absurda. E eles são muito fortes. A carapaça dele é muito rígida. Contra humanos decadentes em tecnologia, eles são muito superiores. Muito superiores. E esses humanos decadentes em tecnologia é a própria civilização, mil anos depois, já num contexto pós-apocalíptico de reconstrução. E como a floresta é tóxica, ela mata seres humanos e mata seres vivos e adquirem os esporos. Os esporos, eles têm veneno neles. Eles são envenenados. Esses esporos, eles estão purificando a terra, mas eles são envenenados. É uma espécie de autossacrifício, certo sentido. Embora, conforme eles absorvem o veneno, eles começam a se tornar puros. E embaixo, no lençol freático, na areia reminiscente da decomposição dessa floresta, que é o subsolo da floresta, você percebe que o mundo está sendo purificado. É bem essa pegada de Náusica, é bem esse o cenário. E essa é a mitologia. A natureza corrigindo e consertando e se renovando nas costas da catástrofe causada pela humanidade. Essa é a lógica. Náusica, no caso, mora nesse vilarejo. Esse vilarejo é o vale do vento. O vento é marítimo e o vento espanta os esporos. É tipo um oásis, onde nada de mal acontece. Onde não chega nenhum tipo de ser maligno. Se chegar um esporo que seja, esse esporo infecta as árvores, infecta o solo. Ele começa a proliferar descontroladamente. Ele é um parasita. Ele destrói qualquer tipo de ambiente tóxico. Por que ele destrói qualquer tipo de ambiente tóxico? Porque o mundo inteiro está contaminado. As árvores estão contaminadas. As pessoas estão contaminadas. A areia, a água estão contaminadas. O mundo inteiro é contaminado. Esse esporo consome esse veneno. Ele é venenoso, mas ele consome esse veneno. Então tem esse esquema. Por acaso a sociedade, os humanos remanescentes, não morreram com esse veneno que eles mesmos auto-infligeram. Que eles mesmos auto-jogaram no ambiente. Sejam da vila do Náusica. Da Náusica, que é a vila do vento. Que por acaso também é meio imune aos esporos, entre aspas. Sejam outros vilarejos militares. Que tem aqui o nome deles aqui. Uma coisa. Que é o reino de... Deixa eu ver. Milarejo Militar Remanescente de Toméquia. Toméquia é tipo um império de Toméquia. Toméquia é um reino militar. É um reino que está em conflito. É expansionista. É imperialista. Ele busca recurso em outros reinos paralelos ao redor. Ele busca destruir a floresta. Queimar a floresta e destruir esses seres que intoxicam. Que infelizmente eles parasitam qualquer tipo de lugar onde esses esporos caírem. Tudo se torna floresta de Oumu. Tudo se torna floresta de absorção de veneno por causa dos esporos. Então eles são contra a floresta e contra reinos paralelos. Que possam ter recursos militares que eles almejam. E o reino de Toméquia tem uma princesa chamada Kuchana. A Kuchana, ela é tipo... Só mostra ela, na verdade. No mangá deve ter mais detalhes sobre a hierarquia real e outras coisas. No anime, no filme, ele é muito centrado na espinha dorsal do negócio. Tem muita informação que falta em Nausica. Nausica não é nada perfeito, nada completo. Olha o filme. Ele é bem simplificado. Ele é ótimo, mas ele é muito simplificado. A gente não conhece o reino de Toméquia de verdade. A gente só conhece a princesa e o exército que ela envia pra Pegite. É Pegite se não me engano, né? Deixa eu ver o nome do... Pegite. Pegite é uma outra cidade que por acaso tem uma relíquia. A relíquia é nada mais nada menos que um guerreiro. Um guerreiro deus. Um deus guerreiro. Esse deus guerreiro é a arma de destruição que Toméquia ambiciona pra usar contra a floresta. Ela quer destruir a floresta, destruir os homens, destruir essas parasitas, pode dizer assim, que estão ameaçando com o veneno. Eles não sabem que eles estão sugando o veneno e purificando o planeta, mas estão ameaçando com o veneno porque eles envenenam e matam as pessoas. Tanto é que em Náucica todo mundo, quando entra na floresta, entra com uma máscara no rosto, uma máscara de respirador ouro e de um óculos também, porque senão você vai ser envenenado. E pessoas que moram perto da floresta ou que adentram muito, com muita frequência, esse ambiente inóspito, eles ganham a característica de uma rigidez do corpo. Eles são envenenados lentamente. Tanto é que o pai da Náucica, que é o rei do Vale do Vento, ele está envenenado e está definhando por causa que ele explorou demais a floresta dos homens, a floresta venenosa. A floresta, digamos, é que não deveria ser explorada. Entretanto, a floresta é explorada por quê? Porque ela tem recursos naturais. Entre esses recursos naturais tem a própria carcaça dos homens, que a própria Náucica, numa das suas viagens dentro da floresta, encontra. Ela encontra uma carcaça de homo lá dentro, uma carcaça abandonada. É como se fosse uma troca de pele, na verdade. Não é uma carcaça de que ele morreu. É uma troca de pele. Ela encontra isso é muito valioso para vários tipos de manufatura, para vários tipos de trabalho humano sobre o material. E entre outros recursos que tem na floresta também. Só que a floresta é venenosa, então você não pode ficar lá muito tempo. Se você se envenenar gradativamente, ela te mata. Ela decompõe o seu corpo, ela desce o seu corpo rígido, na verdade. Ela enrijece o seu corpo e faz você definhar. Tem um bando de velhos e anciões no Vale do Vento, os anciões, que a Náucica leva junto em um momento do filme para serem sequestrados. Eles são sequestrados junto com ela, pode dizer assim. E ela leva esses anciões. Esses anciões, eles estão envenenados. Eles são que nem o pai dela. E o que acontece? O reino de Tomécia, ele ataca Pegite. Pegite foge. Foge com a princesa deles sendo sequestrada e com o deus guerreiro deles também sendo roubado. Na nave de Tomécia. Essa nave de Tomécia que já tinha atacado o Pegite, tinha destruído o Pegite, tinha dominado o Pegite, tinha se tornado uma espécie de ditadura lá. Eles tinham controlado o território. Sequestrado a princesa e roubado o deus guerreiro. Esse deus guerreiro, por algum motivo, eles adentram na floresta ou passam perto de uma floresta e a nave é atacada. Atacada por os insetos, digamos, do mundo mais selvagem. Esses insetos derrubam a nave de Tomécia, onde está transportando o deus guerreiro e a princesa no reino de Pegite. A princesa é a irmã do Asbel. Ele também é um príncipe. Ela é a irmã do Asbel. O nome dela é Rastel. Rastel é o nome da princesa. É a irmã gêmea dele. E essa nave cai exatamente no Vale do Vento. A nave de Pegite, ou nave no caso de Tomécia, sequestrando o deus guerreiro e a princesa cai, é derrubada por esses insetos, no Vale do Vento. O Vale do Vento é um vale neutro. Ele não é politicamente guerreiro. Ele é simplesmente uma comunidade que sobrevive e explora, explora no sentido de subsistência o meio ambiente e vai levando a vida nesse cenário apocalíptico, simples assim. O reino de Tomécia chega lá e fala, agora vamos tomar de volta o deus guerreiro, que é um recurso nosso. Vamos dominar o seu vale, vamos usar os seus recursos. A gente faz o que a gente quiser com você porque a gente não está nem aí. É um reino imperialista militar. Ponto final. E nisso eles matam o pai da Náucica. Assassinam o rei. Isso é importante. Assassinam o rei. No mangá deve ter um desenvolvimento maior disso. No anime ele fica bem pontual mesmo. E a saga do filme é a Náucica. Não em jornada de vingança, mas interagindo com esse contexto, com esse conflito. Que é ela ser uma princesa. Ela está inserida dentro desse conflito de recursos ali entre o reino de Tomécia e Pegite. A guerra entre Tomécia e Pegite. Pegite consegue aprender a controlar os homos, entre aspas. Controlar no sentido de deixá-los furiosos. Deixar eles no estado de berserker, que é muito interessante o estado de berserker deles. Eles atropelam tudo inconscientemente. Eles sacrificam, são suicidas. Eles vão embora e varrem o cenário. Eles literalmente varrem tudo que passam pela frente. Eles atropelam tudo. E Pegite usa isso aí para destruir o próprio reino. É um autossuicídio. Eles destroem o próprio reino e destroem junto do próprio reino os invasores. Eles destroem o exército de Tomécia, que estava lá instalado no reino deles, junto com o próprio reino. É ridículo, eu sei. Mas eles fazem isso. E depois eles usam a mesma estratégia para derrubar Náucica. Para derrubar o Vale do Vento da Náucica. A casa dela. Para derrubar a casa dela. Eles vão lá e encontram o exército de Tomécia. Matando, usando de efeito colateral, toda a população que mora ali no Vale do Vento. Eles matarem, eles destruírem o vilarejo. Na cara de pau. De acordo com o general deles, né? Não com o Hasbel. O Hasbel é gente boa. O Hasbel é legal. Ele não quer isso, né? Ele não quer esse tipo de conflito. Mas o general deles é porra louca. Então tem isso aí. E nisso você descobre... Aí nessas incursões da Náucica com o Hasbel. Na fuga, no conflito dela das naves. Ela visitando a floresta também sem querer. Caindo ali de acidente, né? Porque a nave que estava sequestrando ela foi atacada por Pejit. No caso, o Hasbel. O Hasbel derrubou toda a frota sozinho de Tomécia. Que é uma frota muito frágil. Os aviões são patéticos. Mas ele derruba e acaba sem querer. Jogando os amigos da Náucica. Que são os reféns. Junto para a floresta inóspita. Floresta tóxica. E a Náucica vai resgatar os reféns lá e tal. E aí ela descobre, junto com o Hasbel. Que também caiu nessa floresta, né? Porque ele foi abatido. A nave dele foi abatida. E aí se descobre que a natureza está purificando o mundo. E que os homos são apenas guardiões da floresta. Tem todo um esquema da Náucica. Ela ser meio que uma... Não druida. Pode dizer druida. Mas uma guardiã da floresta e do ambiente também. Fora que é um personagem. Ela, a Náucica. Extremamente foda. Extremamente bonita. Legal, assim... Carismática. Corajosa. Com... Tipo, é muito... Eu gosto muito da... Enfim, da estrutura da personagem Náucica. E dos outros personagens do Portabella também. Mas a Náucica em si é um personagem que eu gosto demais. E é o tipo... Pode-se dizer que é o perfil Miyazaki de fazer protagonista, sabe? Ele é ótimo a fazer protagonista. Ótimo. Isso aqui é o Miyazaki fazendo aquilo que ele sabe fazer. Boas protagonistas femininas e fortes. E é muito boa a Náucica. E no fim do filme, sem falar muito mais dele, né? Sem dar muito mais spoiler. É a decisão do conflito. Quando conseguem despertar o deus guerreiro. Quando os homos são arremessados contra o vilarejo do Vale do Vento. A Náucica impedindo, entre aspas, sendo atropelada e impedindo. Não sei como ela não morreu ali, mas... Enfim, parando o avanço dos homos. Salvando um dos filhotes dos homos. E descobrindo também que os homos, eles têm poderes de regeneração. Eles podem curar as pessoas. Isso é muito legal. E eles são seres, de fato, mais guardiões mesmo. Não tem muito o que falar. Tem um outro personagem que é muito legal, que é o Spadashin. O Spadashin, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. O Spadashin é o Yupa. O Yupa é muito legal também. Ele é tipo um senhor, um grande, lendário, guerreiro. Que é o guerreiro mais forte do mundo, de acordo com o que fala no Aninho. O melhor Spadashin do mundo. E tem a luta dele contra os militares de Tomé. Que é bem pontual, é bem interessante. Porque ele domina um barco, uma nave inteira sozinho. E ele é tipo um explorador. Ele é tipo um nômade. Ele é bem nômade mesmo. Ele tem lá a sua montaria. Ele vai pra floresta. De vez em quando ele quase se fode. Sem querer. E ele dá também, ele resgata, não sei da onde ou como, esse ser vivo aqui chamado Teto. Que é o mascote da Náusica. Que é um tipo de um, digamos, um gatinho. Não é bem um roedor. É mais ou menos um gatinho. Algo próximo a um gato, né? Ou algo do gênero. Dessa raça ali felina. É um gatinho muito fofo. É um mascote bacana. E ele que dá, o Yupa dá pra Náusica esse mascote. E o mascote é muito fofinho. E, pondo também, não podemos esquecer de falar, das naves em Caso Notachi na Náusica. As naves são muito lindas. As naves da Tomé, que são aquelas coisas robustas, violentas, brutais. E o planador, cara. O planador é fenomenal. O planador, entre aspas, né? Porque ele tem motor, mas... É um puta do... Sim, Miyazaki, quando fez isso aqui, tava muito inspirado, cara. Porque ele é ótimo em fazer isso. Mas, quando ele fez isso aqui, é a minha nave preferida de todos os filmes dele. Esse planador é a minha aeronave preferida de toda a obra do Ghibli. Ou, no caso, o pré-Ghibli também. E eu adoro esse planador, cara. É muito legal. E tem a nave também, que não é o planador. Que é um avião mesmo. Que é um avião de combate. Que tem uma forma de revólver. Não vai se ter imagem aqui, eu acho. Mas a forma de revólver dele também é muito legal. Aquele design dele. E o design das naves de Tom Mac é tudo genérico, né? Umas naves bem pesadonas, bem violentas e tal. Mas a nave de revólver é mó legal. Acho que não tem aqui. É essa nave que ela tá dentro. Mas não vai aparecer aqui. É uma nave muito legal. A nave aqui também. Vocês podem ver um pouquinho dela. Vou comentar isso aqui. Essa nave aqui é muito legal. Ela tem um cockpit e um cockpit atrás. E ela é uma nave de atirador, né? É uma nave muito poderosa. Ela é muito ágil. É um caça, né? É uma nave caça. Então é uma nave da hora pra caramba. Falando um pouco das engenhocas do Miyazaki. As engenhocas do Ghibli. E principalmente da fantasia. Digamos, como é que eu falo? Steampunk. Posso dizer assim? Que o Miyazaki flerta muito com steampunk, né? Com vapor punk. Então ele constrói umas coisas fenomenais. A princesa do Tom Mac, ela não tem um braço. Ela tem um braço mecânico. Não sei como ela mexe aquele braço. Mas ela tem um braço a menos. Ela é toda, digamos... Como é a palavra? Violentada pelo corpo dela. Todo deteriorado. Não sei se por veneno ou por guerra. Mas ela é uma pessoa desconfigurada. Ela é desconfigurada. É uma palavra estranha. Desfigurada. Desfigurada. Ela tem o corpo desfigurado por lesões. Não chega a mostrar. Mas ela é toda arrebentada, coitado. A princesa de Tom Mac. Embora ela seja uma princesa bem... Bem problemática, assim. Embora ela pandone a guerra no finzinho. No filme inteiro ela é uma conquistadora. No filme inteiro ela é imperialista. E ela é violenta. E ela é brutal. E ela mata mesmo. Assim como o Pegite. Os Pegite também matam mesmo. Esse cenário é um cenário bem adulto. Ele é um cenário denso. Ele não é um cenário bonzinho. É um cenário que as pessoas matam mesmo. Sim, é bem piedoso. E tem o braço direito dela. Da princesa de Tom Mac. Ele é um cara... Ele não é ganancioso em si. Mas é um cara espertinho, cara. É um cara meio liso. Ele pensa que ela morreu. Um momento lá que a princesa tinha morrido. Ele tava meio que se acostumando em seu comandante. Em seu novo líder, pode dizer assim. É bem engraçado essa parte até. Então tem todo esse esquema aqui de Casinotas e Nautica. Casinotas... Casinotane. Na Nautica. Nossa, falei um monte de vez errado o nome do negócio. Enfim, tem todo esse esquema aí de ser um cenário ótimo. De um contexto assim de estrutura narrativa muito boa. Muito bem feito. Muito bem apresentado. É resumão. Mas mesmo sendo resumão, funciona. E funciona muito bem. Aliás, é um filme muito redondo. Com ótimos personagens. Um plot fechado. Todas as pontas ficam bem resolvidas. Tem uma boa resolução. É um cenário que fica em aberto, é claro. Você não sabe o que acontece com a Nautica. Você não sabe o que acontece com os reinos. Você não sabe se eles vão voltar a fazer guerra. Você só sabe que os deuses e guerreiros acabaram. E que você entende que o mundo está se regenerando. E isso é um desfecho muito legal. E que, infelizmente, algumas pessoas morrem aqui e ali. Tanto no Vale da Náusica, quanto no Toméquia, quanto dos Pejit. E não sei quais outros reinos também pode ter nesse mundo. E é isso. Essa história da natureza, da crítica. É uma crítica fenomenal do Miyazaki em relação ao colapso do meio ambiente por culpa dos humanos. O colapso da vida por culpa dos humanos. E essa espécie de esperança que ele tem de que a vida consiga se regenerar posteriormente. Através da própria natureza, da força natural, da força vital do mundo. Então é uma crítica. Nota igual. Não, um pouco menor. É uma crítica ao mangata e uma nota maior. Uma crítica a essa exploração desenfreada, a destruição do meio ambiente. Que é uma coisa constante no Miyazaki. É uma coisa que vai em lapta. É uma coisa que vai sempre lá. Eu adoro essas ideias. E como vocês podem ver aqui, tem um monte de personagem extra aqui. Que vai ser apresentado apenas no mangá. Então o mangá tem mais coisa. Recomendo vocês lerem o scan ou comprar o mangá também. Para conhecer o desfecho da história. Porque ele tem mais cenário, mais complexidade do que o filme. Tanto é que tem um monte de personagem aqui que eu não sabia que existia. E agora eu descobri que existe. Então esse aqui é o mangá. Sete voluminhos. Você vai contar o vídeo? Vamos contar o vídeo. 25 minutos. Vou cortar aqui para vocês. Então pessoal, esse foi o review para o Fórum do Nimi. Entre aspas, para o Fórum não. Para o segmento, o Fórum do canal aqui. Um FD de Casa Notaniana Náusica. Perfeito como um Ghibli. Ou um pré-Ghibli no caso. Com muitos elementos constantes. Muito redondo. Muito redondo. A mensagem é ótima. O desenvolvimento é ótimo. Os personagens são muito bons. A relação e os conflitos são muito bons. Os oponentes também. Mesmo a natureza é muito interessante. O traço, a fantasia, com certeza. Mata a pau. Trilha sonora, muito boa. E infelizmente é antigo o anime. Então ele tem alguma animação que às vezes, pelo menos depende da fonte que você pegar do anime. É um pouco datada. É um pouco rústica. Pode ser assim. Mas é muito bem feito mesmo assim. O desenho. Os desenhos são muito bem feitos. Embora a animação possa deixar pecar muito pouca coisa. Porque o Miyazaki é muito competente mesmo. Não deixa desejar. Não deixa desejar nem um pouco. Então essa é a última obra antes do Ghibli. Depois todos os outros filmes são Ghibli. Já está na marca. Já está dentro da companhia. Já tem a identidade. Nem todos são do Miyazaki. Alguns são do I-Sao. Bem poucos. Na verdade o I-Sao faz pouco filme em comparação com o Miyazaki. Há alguns de outros também. Pessoas muito importantes ali do estúdio. Que a gente vai debatendo conforme for resenhando os demais filmes. O próximo, se eu não me engano, é Laputa. E é já bem seguida também de Náucica. É muito bom Laputa também. Laputa ou Laputa. E é isso aí. Esse foi o review de Náucica. Espero ter sido válido. Interessante para quem nunca viu. Para quem já viu, comenta aí se tiver vontade. Se alguém vê, na verdade. Porque poucas pessoas veem. Mas é isso aí. Só queria comentar porque é um dos meus preferidos do Miyazaki. Eu não sei qual o meu preferido. Mas Náucica realmente me pegou direito. Na primeira vez, na segunda vez. Sempre tive muito carisma. Muito afeto. Muito afeto por esse anime. É um anime que é muito querido para mim. Mesmo não sendo um Ghibli. E dentre todos eles, é um dos que ainda me mantém mais feliz. Quando eu vejo ou quando eu revejo. Então eu gosto muito daquele cenário. Desse cenário eu gosto bastante. É isso. Em geral é isso. Tem todos os esquemas internos ali que eu acho o máximo. Mas são detalhes internos. Não necessariamente tem que ficar comentando todos eles. E eu vou ter que ler o mangá direitinho depois. Talvez eu comente o mangá também. Eu posso ler o mangá onde eu comentar um pouco sobre a expansão. Dos momentos, elementos diversos. E é uma boa ideia mesmo. Vou ler o mangá também. Quando eu terminar de lançar, eu comprar também. Eu pego para fazer um review. Então é isso aí. Obrigadão. Até mais. Até o próximo review de Ghibli daí. É Ghibli de verdade. E no fórum do anime também. Falou pessoal. Até mais. E é isso aí.